Nós seguimos o dinheiro. O Intercept Brasil foi atrás dos 4,5 milhões de reais que o Pablo Marçal arrecadou para o povoado de Camizungo, em Angola. E isso nos levou para o sertão do Nordeste brasileiro. O que a gente descobriu lá? Um esquema que envolve uma ONG que teve que criar uma sede às pressas. Outra que tem como presidente o dono de uma banca de aposta, além de um ex-prefeito condenado por improbidade, igrejas evangélicas e posso te garantir fortes indícios de crime. Eu sou o Paulo Motorim, repórter do Intercept Brasil. Hoje é sexta, 13 de setembro, meio-dia, e a gente está chegando à cidade de Prata. Prata é um município no sertão da Paraíba, uma cidade com pouco mais de 4 mil habitantes. Por que a gente está aqui? Foi para essa cidade que o Pablo Marçal destinou mais de 4 milhões de reais em doações que deveriam chegar em Angola, no povoado de Camizungo. Aqui no Intercept você já viu que das 350 casas que o Pablo Marçal prometeu construir na África, somente 30 estão de pé. Hoje, comigo, você vai descobrir para onde foi o dinheiro que o Pablo Marçal arrecadou. A gente vai visitar duas ONGs que foram as destinatárias da campanha de doação feita pelo candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Vem com a gente! Para começar, chegando em Prata, fui procurar um endereço que consta no CNPJ da ONG Atos, a responsável pelas ações sociais lá em Angola. Foi uma das organizações para as quais o Marçal pediu doação. Antes de encontrar onde a ONG deveria ser, eu conversei com moradores e bati em algumas casas. Ninguém conhecia a ONG Atos. Até que, perguntando pelo nome das pessoas listadas na Receita Federal como sócias da ONG Atos e da ONG Centro Vida Nordeste, que é ligada ao outro CNPJ, para o qual o Marçal também pediu doação, eu encontrei, andando na rua, a Rosana, que deveria ser diretora da Centro Vida Nordeste. Você não vai ouvir o áudio dessa conversa, porque ela disse que não daria entrevista. E me mandou procurar José Leandro. O homem seria, segundo os dados da Receita Federal, o presidente da Centro Vida Nordeste. Ela disse que ele estaria me esperando, mesmo que eu não tenha dito pra ele que estava a caminho. Antes mesmo de chegar em prata, eu já sabia que José Leandro, na verdade, era conhecido por ali como Zé da Banca da Aposta, por ser o dono dessa casa de apostas esportivas. E veja só, de jogo do bicho. O Zé me recebeu em casa, e pra minha surpresa, eu descobri que sua esposa é a Milene, a diretora da outra ONG, a ONG Atos. Eles, então, me levaram juntos pra conhecer a sede da ONG Atos, num endereço diferente do informado pra Receita Federal. Pra começar, eles tiveram dificuldade pra encontrar onde acendia a luz. Como você pode ver, as estantes e gavetas estão totalmente vazias. Os banners da ONG Atos, com forte cheiro de tinta, aparentando estarem recém-impressos. Nenhum sinal de que aquilo ali era um ambiente de trabalho. Essa que você tá vendo agora é a fachada. Aquela ali, cinza, sem pintura. Eu entrevistei eles ali, mas tudo aquilo, pra mim, foi um teatro. Depois, eles mesmo admitiram que montaram o espaço às pressas, depois que o Intercept revelou o caso. Mas calma, o que o Pablo Marçal tem a ver com isso tudo, eu vou te relembrar. O Pablo Marçal apagou esse vídeo aqui do YouTube, mas a gente já tinha gravado. Eu recebi de presente de aniversário, e tô entregando o presente embrulhado lá na África. Por baixo aqui, deve ter passado de 3 milhões de reais. Aqui, ele informa o valor que arrecadou em um leilão beneficente, em que o CNPJ beneficiário era dessa ONG aí. Pois bem, como eu tava atrás desses milhões, eu pedi pro Zé me levar à sede da ONG Centro Vida Nordeste. Fica dentro da propriedade de um ex-prefeito local, chamado João Pedro Salvador de Lima. Ele foi condenado na Justiça Federal por improbidade. João Pedro não quis na entrevista, e fez questão de me receber numa área afastada da sua fazenda. Quando eu perguntei, ele não explicou porque o Zé da Banca de Aposta é presidente da ONG. Tampouco quanto dinheiro a ONG recebeu das doações arrecadadas por Pablo Marçal. Nem mesmo quanto dinheiro repassou de fato pra Angola. Mas disse que fez tudo isso dentro da lei. A gente procurou a equipe do Pablo Marçal pra comentar a reportagem, e não teve resposta. A extrema-direita se organiza durante as eleições municipais pra chegar novamente à presidência em 2026. Não podemos correr esse risco de novo. Apoie as investigações do Intercept hoje, e ajuda a gente a fazer a diferença nessa eleição. Doe hoje, e continue nos ajudando. Link de doação no box de informações. Link de doação no box de informações.